Olá gente, olá Brasil! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa aquele like bem maneiro pra gente estar sempre interagindo com vocês. Hoje muito feliz, né? Hoje é um dia em que estou gravando um conteúdo muito feliz. Sabe por quê? Porque eu estou passando aos poucos o meu ofício de jornalista, de entrevistador, para o meu filho Francisco. Não que eu vou parar aqui com o canal, mas algumas matérias eu estou deixando ele fazer, porque ele também está cursando o curso de jornalismo. E desta vez eu estou feliz porque alguém da minha família está trilhando os caminhos que eu trilhei há muitos anos e continuo ainda aqui no canal JNTV. Gente, desta vez o Francisco César, que está fazendo jornalismo pela Unopar, ele entrevistou uma das duplas que eu tenho um carinho muito grande, o Ed Brito e Samuel. Embora o som dessa entrevista não tenha ficado tão bom, tinha muitos ruídos, tinha muitos ruídos que vazaram e foram para o estúdio. Foi impossível a gente filtrar isso, tirar isso, mas ele conseguiu fazer essa entrevista com os ciganos mais apaixonados de todo o Brasil, a dupla Ed Brito e Samuel. Já contei essa história aqui do Ed Brito e Samuel. Eles são de barracas, né? Cigano mesmo. Hoje não, eles deixaram a barraca, mas quando eles começaram a cantar, a fazer sucesso, eles moravam na barraca. São baianos e eles estiveram aqui na cidade vizinha fazendo um show na noite do dia 13 de outubro e o Francisco César foi lá fazer essa cobertura. Vamos acompanhar um pouquinho dessa entrevista. O áudio não ficou perfeito, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque ele fez com pouco recurso, né? Só o recurso da câmera e conseguiu realmente entrevistar a dupla Ed Brito e Samuel. O áudio não ficou perfeito, mas eu tenho que tirar o chapéu, mas eu tenho que tirar o chapéu. O áudio não ficou perfeito, mas eu tenho que tirar o chapéu. Os ciganos do Brasil. É de verdade, conta pra gente, é, hoje eu tinha contato a gente com vocês, né? É como foi a pandemia, é, então eu sou um show de vocês. Conta pra gente também, muito sucesso pra vocês. É o vídeo, é de grito em São Paulo, essa noite. Com esse tempo da cena, a gente vai chorar, e mais uma vez, em Santa Rita do Araguaia. Boa noite, boa noite, obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui, posso estar aqui, para nos participar, porque eu fico feliz. Eu vou tentar responder, eu não vou ver, assim, a pandemia foi terrível, né? Esse é um momento difícil pra todos nós. Perdemos muitas vidas, perdemos tantas pessoas, perdemos amigos. E foi um momento de muita tristeza, mas a gente se levantou, né? A gente se reinventou, e não desistimos, e estamos aí vivendo um momento maravilhoso. Hoje a gente vive o melhor momento da nossa carreira, de muita paz, de muita sabedoria, de muito trabalho, de muita luta, com projetos, fazendo muito show. E, realmente, hoje a gente está vivendo o melhor momento da nossa carreira. Sim, e TV de novo chegando, música nova chegando, muitos projetos. Eu tenho certeza que daqui pra frente, no Brasil, eu ouvi falar muito mais, de principalmente lugares que a gente não chegou ainda, a gente vai começar, começar a chegar. A gente está, o nosso processo é com músicas, né? Não tem aquele negócio de vinte, que é às vezes mais rápido. Nosso negócio é muito musical, então, é muita luta, é um passo. Um pequeno que, pra nós é muito importante, e esse espaço que nós fizemos certo, num momento tão especial, a gente está vivendo agora em Santa Rita, Paraguaia, é sempre especial, tá? Sempre especial, sempre um jogo, vai ser o melhor que eu vou de hoje estar aqui. Um evento botado, botado mesmo, muita gente, muita alegria. Hoje teve um futebol mais cedo, mas já era de muita alegria, de muita gostei. Hoje, a modéstia a parte, nós teve um show sem rir, com a Elísia, seis, sete, sete. Então, quando a gente chegou nessa idade, ele já viu o que é que as pessoas estavam esperando pelo carinho. Isso é maravilhoso. Hoje vai ser um dos melhores shows, a nossa vida, eu tenho certeza. Muito bem. Samuel, conta pra gente, o que eu fiz uma vontade com o senhor, o que eu queria? O que eu fiz uma vontade com o senhor, o que eu fiz uma vontade, 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 o que eu fiz uma vontade. Cara, vocês estão felizes, é uma8 que eu e o meu lugar estão tudo no lado. Olha aí, a galera do jogo parece que foi um jogo do PC, a gente vai um feliz. O que eu fiz uma vontade, o que eu fiz uma vontade, o que eu fiz uma vontade. Eu fiz uma vontade, o que eu fiz uma vontade, o que eu fiz uma vontade, o que eu fiz uma vontade. Mas é bom, mas se você gostar, vai mandar ou não, não vai me tratar, a vontade graça para quem era a gente. Eu faça um graça, pegue bem, dos meus amigos e da cidade, Agradecer demais, né, a gente, agradecer pra caramba, esse povo de Santa Rita do Araguaia, esse Goiás, que não sei o que a gente tem hoje, que não sei o que a gente é hoje, que não sei o que a gente é, e que não nos assinou Santa Rita do Araguaia, uma cidade que nos acolheu bem no começo, fizemos só em Santa Rita do Araguaia e foi maravilhoso, estamos voltando hoje, é melhor do que o que foi, agradecer a Prefeitura Municipal, Prefeitão, valeu, obrigado, obrigado pelo carinho, pela confiança do nosso trabalho e agora é fazer um jogo maravilhoso pra esse povo, tomar cachaça, sair daqui e ver, porque oitlan, o E aí, Deus? 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 Olá, galera! Tudo bem? Aqui vem tudo com o Pai do Samuíl? E aí, nós estamos com o nosso amigo José Dino do Canal Jogar NTV! Um beijo pra vocês!